Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Um documento assinado hoje pelos governos federal e de São Paulo vai antecipar em 30 dias a chegada da água do rio São Francisco em Pernambuco e Paraíba. São quatro conjuntos de bombas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. O termo de cooperação foi assinado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Pelo acordo, o Estado vai fornecer equipamentos, entre eles bombas flutuantes, motores e tubulação, para acelerar em pelo menos um mês a chegada de água para o agreste pernambucano e a região metropolitana de Campina Grande, na Paraíba. Os dois estados estão entre os beneficiados pelo projeto de integração do rio São Francisco. O que nós estamos fazendo é ganhar tempo. Na elevatória de Brauna, no reservatório de Brauna, essas superbombas conseguem, antes de atingir o nível, já empurrar a água para frente. Ela pode chegar no destino final 30 dias antes, o que faz toda a diferença nesse período. Com o empréstimo dos equipamentos, que vai durar quatro meses, o Ministério da Integração Nacional estima que o Eixo Leste, que vai atender Pernambuco e a Paraíba, levará água para a população desses estados até o fim do primeiro trimestre do ano que vem. Segundo o Ministério, o Eixo Leste já tem 90,27% da obra concluída. Vivemos a maior crise hídrica, a maior estiagem na região nordestina nos últimos 100 anos. Estamos ultrapassando a marca de cinco anos, governador, de estiagem na região. Isto tudo faz com que estejamos obrigados a todos os dias dirigenciarmos a antecipação da chegada deste bem tão essencial. Além do Eixo Leste, o projeto de integração do Rio São Francisco é formado pelo Eixo Norte, que vai levar água até o Ceará e o Rio Grande do Norte. Ao todo, a água vai percorrer 477 quilômetros de canais e abastecer 12 milhões de pessoas em 390 municípios nordestinos, que sofrem com a seca há cinco anos. A previsão é que o Eixo Norte esteja concluído no segundo semestre do ano que vem. E mais de 800 municípios de nove estados brasileiros são atendidos pela Operação Carro-Pipa, um programa do governo federal que leva água à população do semiárido nordestino, que sofre com a seca. É o que mostram os repórteres João Pedro Neto e Alexandre Silva. Uma estiagem que tem demorado a passar. Já são anos que a chuva rareia no sertão nordestino. E a seca castiga quem vive por lá. Aqui está com muito tempo, rapaz. Aqui choveu, para o cavo tirar legumes, está com tempo. É muito difícil, a dificuldade é grande. A situação está feia para nós e para os bichos. É muita dificuldade que o cavo enfrenta, não é? A seca é velha conhecida do Arthur e Maria Socorro, que vivem na área rural de Salgueiro, interior de Pernambuco. Sem chuva, a água chega aqui de outra forma e é aguardada com ansiedade. A água para nós é vida, né? Porque aqui, quando chega um carro-pipa, a gente já fica alegre. A Operação Carro-Pipa atende cidades em situação de emergência ou calamidade pública, reconhecida pelo governo federal por conta da seca. A quantidade de municípios atendidos varia, mas pode chegar perto de 900 em todo o país. Hoje em dia, se aproxima de 4 milhões o número de pessoas que têm acesso à água potável, para consumo humano, dessa forma. A água do carro-pipa é só para a gente usar, só para beber, escovar os dentes e cozinhar. Para o carro-pipa chegar até aqui e garantir a água por até um mês, o trabalho é grande. Antes de sair ao destino, é feito o controle da qualidade e a checagem de quem vai receber a água. Depois, o caminhão percorre um caminho longo, cerca de 70 quilômetros de onde foi captada, no Rio São Francisco, já na fronteira com a Bahia. A operação atende hoje 827 municípios em nove estados no semiárido, mais de 7 mil caminhões-pipa contratados. No ano passado, o investimento foi de 900 milhões de reais. O trabalho é coordenado pelo Exército Brasileiro e envolve milhares de militares. A importância é muito grande, tendo em vista que você sabe que nós estamos em um terreno muito árido, seco, que é o sertão nordestino, e temos diversas comunidades que não são assistidas por água de saneamento tratado. Daqui você vai fazer entrega hoje aonde? Fazer no sítio Canoa dos Freitas. O pipeiro, filho da terra, conhece o valor que transporta no veículo. Chegar na comunidade com um caminhão d'água é a mesma coisa chegar com ouro, hoje em dia, né? Porque a água está difícil. E para garantir o abastecimento e a segurança das famílias no semiárido, essa água precisa ter onde ficar. Para isso, uma outra solução. A cisterna é uma tecnologia social, simples, de baixo custo, mas de grande importância para quem sofre com as estiagens regularmente. Esses reservatórios, com capacidade para 16 mil litros, permitem acumular a água das poucas chuvas que caem aqui na região ou que vêm dos caminhões pipa. Uma ferramenta importante para melhorar a convivência dos sertanejos com a seca no semiárido nordestino. Antes, dona Antônia lembra, garantir a água em casa era mais difícil. Aí, para beber, sabe o que é que nós fazia? O menino trabalhava na rua, aí pegava a motinha dele e ia para a rua. Toda vez que vinha, trazia um balde d'água para beber. Depois que fez aquela cisterna ali, fez essa daqui, ô meu Deus, ameorou demais. A gente não tinha essa tecnologia anteriormente. E hoje a gente tem onde armazenar água, a água fica lá, fresquinha, ponta para o consumo. As cisternas se multiplicaram nos últimos anos e são vistas por todo o semiárido. Já são mais de 1 milhão e 200 mil entregues e construídas pelo governo federal desde 2003, para consumo humano e para produção. A água, não só para a gente beber, mas a água também para que o produtor, para que a trabalhadora rural possa ter renda, para se rentabilizar. E este é um programa que o governo deu a determinação de ampliar a questão orçamentária para o ano de 2017. Mais de 6 milhões de brasileiros foram beneficiados com essas e outras tecnologias de abastecimento. Se a seca tem sido rigorosa, as condições mudaram. Nessa casa de 7 pessoas, a convivência com a estiagem melhorou. Antigamente a gente tinha esses tamborzinhos de 200 litros. Aí só tinha um ou dois, aí enchei e pronto. Só dava para dois dias, no dia não tinha mais nada não. E agora passa até de dois meses a água na cisterna. E é uma benção muito grande essa cisterna que foi feita, por causa que se não fosse essa cisterna, a gente também não tinha em que botar não. A vida mudou? Mudou demais, mudou. Mudou. Será que vai mudar mais? Será que ainda vai mudar mais? E nós ficamos por aqui, voltamos às 7 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.